Devido às reformas no ginásio, o Ampere inicia a temporada em Santa Isabel do Oeste, mas foi o operário que saiu na frente com o Ian 1x0. Dudu Taborda, neste belo giro, bateu forte para empatar 1x1. Na roubada de bola de Darley, toque para Igor virar para o Ampere 2x1. No arremesso de lado, Evaristo chutou forte para fazer 3x1 Ampere. Na segunda etapa, Darley recebeu o passe e na pancada fez 4x1. Jogando com o goleiro linha, o Laranjeiras descontou com o Rato, 4x2. Mas depois o goleiro Rony defendeu e de longe fechou o jogo. Final Ampere 5, operário de Laranjeiras do Sul, 2.